Vem pra cá comigo, uma motorista embriagada foi condenada pelo assassinato do ciclista Jailson Barbosa de Oliveira. Ela atropelou o homem no início de 2020. Ariana Fonseca tem as informações. Ariana, boa tarde pra você. E não era só bebida não, tinha droga no meio, né? Pois é, Glaucia. Boa tarde pra você, todos que nos acompanham. Além de embriagada, ela tinha cheirado cocaína. Portanto, Luísa Ferreira de Assis, ela foi condenada a seis anos e seis meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de homicídio doloso. Onde há intenção de matar. Bom, mas de acordo com o júri, ela pode recorrer da decisão em liberdade. Pra gente relembrar o que aconteceu, em janeiro do ano passado, ela atropelou e matou o padeiro Jailson Barbosa de Oliveira. Na época, ela estava numa festa na cidade estrutural sob efeito de drogas e álcool. Mesmo assim, dirigiu o veículo com o destino ao recanto das emas. Mas ali próximo de Ceilândia, ela perdeu o controle da direção, invadiu a ciclovia e atingiu o ciclista. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital, mas dois dias depois não resistiu aos ferimentos e morreu. E um outro detalhe importante é que, além de estar bêbada e drogada, Luísa não tinha carteira de habilitação. Glaucia, volto com você aí no estúdio. Viu pelas informações, Arianna? E tá solta, né? Tá solta. Foi condenada, mas em regime semiaberto, não é? E ainda pode recorrer. Ou seja, quanto vale a vida desse cara, né? Quanto vale? Tchau. Ó. Tchau.